É ridículo a CBF não ter decidido a sede, faltando um mês para o jogo entre Palmeiras e Flamengo pela Supercopa. Durante a Copa do Mundo, Edinaldo Gomes, presidente da CBF, disse que pretendia levar essa final para o mesmo lugar onde aconteceria o Mundial. E no mesmo dia, o Palmeiras recusou essa ideia por entender que essa atitude beneficiaria o Flamengo. Já que faria da partida um preparatório do rubro negro para o Mundial. E por conta da indecisão da CBF, desde 8 de dezembro eles não acharam nenhum lugar. E os clubes não vão poder se preparar fisicamente e terão que esperar a virada do ano para tomar alguma decisão. E segundo algumas fontes do UOL, o jogo acontecerá em território nacional, como acontece desde 2020. Porém, nada disso é certo, porque a CBF pensa que com a derrota da seleção brasileira na Copa do Mundo, a partida ficou desvalorizada. E uma Supercopa de um país campeão teria muito mais atentividade como produto. Um torneio que vale 5 milhões para o campeão e 2 milhões para o vice. Comentem aí embaixo o que vocês acham sobre toda essa enrolação e me segue que eu sou de eu, vou trazer a notícia de futebol todos os dias para vocês aqui no perfil. É oficial, o Santos divulgou o novo escudo em homenagem ao Rei Pelé. Agora, além do escudo tradicional e as 12 estrelas representando o Mundial, o clube terá uma coroa representando o eterno camisa 10. O Peixão passará a usar esse escudo em todos os jogos, incluindo o futebol feminino. E aí, torcedores alvinegros, pra eles vocês gostaram dessa notícia? Comentem aí. Eu particularmente achei muito da hora. E segue que eu sou de eu e vou trazendo o Santos de Futebol todos os dias para vocês aqui no perfil. Obrigado.